A justiça de Roraima censurou uma reportagem do site Repórter Brasil em parceria com a agência Amazônia Real. A reportagem denunciou a ação de garimpeiros que atuam de maneira ilegal em terras indígenas e Anomami. A decisão obriga a Repórter Brasil a suspender parte da reportagem em que os jornalistas identificam uma das intermediárias da venda ilegal de ouro em Boa Vista. A reportagem teria flagrado essa pessoa quando ela foi perguntada se compraria ouro de garimpo em terra indígena. A resposta teria sido compro tudo. Sem ouvir a Repórter Brasil ou a Amazônia Real, o juiz aceitou em caráter liminar a argumentação da defesa dessa suposta intermediária e definiu uma multa de cinco salários mínimos caso o trecho da reportagem continuasse no ar. Tirar uma matéria jornalística do ar num determinado sítio eletrônico corresponde a recolher os jornais nas bancas ou impedir um telejornal de ser transmitido. Uma decisão como essa, sem amparo na Constituição e na legislação, constitui censura judicial e por isso nós temos a confiança de que o próprio juiz irá revê-la, se não os tribunais competentes o farão. Censurar uma matéria em caráter liminar, sem ouvir a outra parte, isso confronta a nossa Constituição e confronta o nosso ordenamento jurídico. Portanto, me parece que essa decisão é uma decisão que precisa ser reformada, que precisa ser reanalisada pelo tribunal competente. Nós procuramos o juiz Ayr Marim Júnior, responsável pela decisão, para comentar as críticas à censura da matéria e ainda não tivemos resposta.